I'm back and I am with A Little Bit This, A Little Bit That and I have my mom helping me speak this video in Portuguese and also in English Oi gente, bem-vindos! Aqui estamos com o A Little Bit This, A Little Bit That o channel aqui no YouTube e também você pode gostar da nossa página no Facebook hoje vamos ensinar você a... o que vamos fazer hoje? o que vamos fazer hoje? vamos ensinar você hoje como encher um balão usando vinagre e pó royal é isso aí vamos lá então, o que precisamos? o que vamos precisar? vamos precisar de dois vidrinhos com cores para comida colorante para comida na cor que você quiser o pó royal, qualquer um que você quiser duas garrafas de água vazia e quinhentos ml de vinagre, é isso aí e dois... um... two... nós vamos precisar de duas garrafas de cabelo que você pode achar, um toque que você pode achar de quatroso de cabelo que você também pode achar aqui no link Essa colher, ela é uma colher que mede uma colher até quatro colheres. Ela se movimenta aqui e você pode comprar ela no link logo abaixo, caso você precisa, que enviamos ela para você, podemos enviá-la para você. Ela custa somente 3 dólares e 80 centavos. Você vai pegar o balão e colocar o funil. Aí coloca dentro assim. Cuidado para não rasgar o balão. Aí você vai usar... Aí você vai usar... Você vai usar três colheres. Três colheres de baking soda. Encheu o balão. Agora você coloca no funil. Você encheu o balão, certo? E aí você coloca isso dentro do balão. Sim. Balança, balança para ver que... Esse aqui está feito. Está certinho. Você coloca no lado, então faz para o próximo. Coloca aqui. Você deve colocar três colheres de baking soda. Sim. Nós vamos fazer isso em uma vez. Ok. Vamos colocar três colheres de pó royal. No caso, vamos... Uma. How many, Nayeli? One. Three tablespoons. Two. Duas. Dois. One, dois. And now what? Three tablespoons. How do you say three in Portuguese? Dez. Três. 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 One, two, three. One, two, three. Um, dois, três. E aí vai colocar mais duas, porque você colocou uma, né? Até agora, resta mais duas. So, duas. Make sure you get all that baking soda. Duas. Coloca, vê, você tem que ter certeza que toda a baking soda, que toda a pó royal está dentro do balão, porque senão você não vai conseguir o efeito. Agora coloca o baking soda do ladinho. Pega a água com vinagre e usa o outro funil. Necessariamente você não precisa ter dois funil. Esses funils também você pode comprar no link abaixo. Ele vem em três tamanhos, dois tamanhos, juntinhos. Primeiro vai pegar... Ó, você tem que ter dois funil, porque se você misturar antes, você vai perder o efeito. Então, precisa de dois funil. Porque o vinagre vai fazer crescer e um monte de gás vai vir, porque o baking soda está ajudando. Ok. Então, o que está fazendo o efeito mesmo é a mistura do vinagre com o pó royal. Quando você misturar, aí já não vai funcionar. Então, tem que deixar basicamente limpo. Então, aí você vai colocar... O que é isso? How many vinagres is here? One cup? One cup. No, you need to put one cup, right? Yeah, you need to put more. We use the funil so you don't make a mess. Então, vamos colocar um copo de... That's good. Um copo de... Aqui está, medidas em português. 250 ml de vinagre, right? E você vai colocar, dividir isso, que são 500 ml dividido por 2 é igual a 250 ml em cada garrafa. Vamos lá? Let's go? Now, we put the other half inside here. Now, you're gonna fill the other bottle. I think that's a little too much. It looks like... So, maybe you want to share equally with this guy here. No, no, no. You need to share this one over there. Yeah. Here we go. Just a little bit, not too much. Okay, let's see. Equalize. Not yet? Now, the other one needs to go. The other one, that's good. You let the kids explore, you know? Deixa a criança... Perfect. A criança medir. Isso é uma brincadeira. Basicamente, muito bom para que eles aprendem a medir, aprende cor e aprende o efeito da mistura, no caso. Let's go? Now, for the fun part. Agora, vamos lá para a parte mais legal. Now, take the red kind of food color and the blue kind of food color. Você pega as cores que você escolheu do corante de comida e coloca dentro da garrafa. Uma ou duas gotinhas. Ela está colocando uma só. Fecha, cuida direitinho para não fazer bagunça e para não desperdiçar. Ela está colocando só uma gotinha. Você coloca quantas você quiser. Está vendo? Olha. Não mistura, né, Ellie? Né, Ellie? Então, olha a diferença. Olha como que demora para... Wait, baby, wait. Olha como mistura. A mistura demora. O vinagre. Ele não dissolve como a água. Então, isso aí já é uma parte bem interessante para a criança aprender, né? A diferença também entre a água e o vinagre, né? What's next, baby? Now, you really have to be careful this time. Agora, você tem que cuidar um pouquinho, porque você tem que mover as coisas do lado e deixar uma área bem limpa. E aí, você vai pegar os balões. Now, you take the balloons, put it right over. Coloca o balão bem na tampinha da garrafa. Baby, you need to be more dumb, baby. Yeah. More. Yeah. You don't want it exploding right over. Yeah, I think it's... It's not gonna be good if the balloon come out right away, right? Então, é melhor que coloque bastante. Try again. Talvez sua criança vai precisar de ajuda, da sua ajuda. Aqui ela tá fazendo, porque ela já fez uma vez, já. Ela já tentou uma vez e deu certo. Ela é nove anos, então, não... Como diz o outro, não tem importância. Mas uma criança pequena vai precisar da sua ajuda. Mesmo assim, elas ainda vão se divertir. Opa! Vai lá. Muito bem. Aí, pronto. Now, the fun part... Agora, a parte mais divertida é... Let me do this part first. Ok. Put it in. Coloca. The fun part. E... E... Oh, my goodness. Essa é a reação que você vai ter. Tá vendo? Isso aí é o que acontece quando não se coloca o balão direito. Close, baby. Close the area right there. Tá vendo? Você pode salvar. Só colocar direitinho. Ela não colocou direito, então... Aí temos um acidente. Ao vivo. Ao vivo aqui. É bom porque a gente... Experiençou a ideia de que... No caso, o que acontece? Que não fez direito, né? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos lá pra segunda. Ok. Let's go for the second one. Let's try this one and do it better. Ok. Yeah, you know why it's... It's... You need to really put it down. All the way down like you put the first one there. Tem que colocar direitinho. Tem que colocar o balão bem abaixo, assim, sabe? Que aí você... Você não tem problema. Não se esqueça de dar um like pra nós lá no Facebook. Um joinha. E se inscrever aqui no nosso canal, tá? Que a gente vai ficar colocando mais coisas aqui. E o vídeo vai ser em português e em inglês. Vamos lá? Let's do this. Ok. This time, I bet you it's gonna be better. Yeah. Because I can fill this one. Ok. Então, vamos lá. E lá vem... E lá vem... E tá funcionando. É isso aí. É isso que queremos, tá vendo? Enchendo o balão. Segura, segura. Hold on, baby. Hold on, Nelly. Hold on. It's not gonna explode. Não vai explodir. O que tá acontecendo é basicamente... É o gás tá subindo e tá enchendo o balão. O que você acha? Eu acho que ele vai explodir. Você acha que ele vai explodir? Eu tô com medo. Não, eu não acho que ele vai explodir. Mas ele é muito legal. Muito legal. Vale a pena experimentar isso com suas crianças. É uma coisa, assim, que eles realmente não vão esquecer, gente. É um experimento científico, mas ao mesmo tempo é uma brincadeira, né? Que ajuda muito a criança a aprender. Espero que vocês gostaram aqui e se inscreve aí pra mais, tá bom? Beijinho, tchau. O que você disse? E aí, não esqueça de inscrever. Se inscrever. E não esqueça de receber mais preços. Você pode receber preços. E não esqueça de tentar isso. Isso é super divertido, mas be careful e tenha um parente. Não esqueça de inscrever e... E tenha... Ok, o que mais? E deixe um comentário se quiser ou qualquer pergunta se quiser. Tchau. Tchau, tchau.